A gente sempre pergunta assim, tipo, o começo, né, da sua carreira, etc. Tipo, você desde pequenininha já era do funk, você foi crescida no meio do funk. Você já rimava? Tipo assim, não foi no meio do funk, né, galera. Eu comecei, tipo, cantando em coral, participava, tipo, eu participava de um coral, que ele fazia coral na igreja, coral no teatro, em vários lugares. Mas aí eu comecei, tipo, no MPB por causa desse coral. Eu cantava no coral e fazia umas aulas de MPB, tá ligado? Aí, não, mano... O que você cantava no MPB? Frejaste, Tubarão de Vermelho, tá ligado? Olha, mano... Procura um amor que seja bom pra mim. Imagina? Tá ligado? Aí cresceu... Aí cresci... Empurra e empurra que eu sou puta. Você viu? É pra você ver onde tá o sucesso. É, família, o teu... Caralho, eu não sabia disso, mano. Acontece, né? É normal, quando você fala muito de amor, às vezes não é história. Agora, se você fala que os cabelos do saco enrolam com o do cu, esquece, até hoje. Mas é isso que eu quero ouvir, Drica. Deseja um amor, pai, eu vou falar assim, não... Não, eu não quero. E o cabelo do cu que enrola com o do saco? Eu vou ouvir. É isso que eu quero. Aí você começou a cantar em... Na MPB. É depois, quando eu vim pra São Paulo mesmo, que eu tive que ficar dois anos no Nordeste, lá na casa da minha avó, tá ligado? Quando eu vim pra São Paulo mesmo, com uns 12 anos de idade, eu comecei a fazer umas rimas de rap, tá ligado? Comecei a me interessar bastante por freestyle e tal, essas paradas. Só que, na Batalha de Sangue, eu não curtia muito. Eu gostava mais, tipo, de cantar rap, mas não de batalhar. Mas já batalhei algumas vezes, mas nada, tipo, ah, fui pra Batalha de Não Sei Da Onde. Não, nada sério assim. Não, nada sério assim.